E alguns segmentos do mercado de trabalho, em Governador Valadares, registram aumento nas admissões. Os hipermercados, por exemplo, são algumas empresas que precisaram aumentar o quadro de funcionários. Em Governador Valadares, alguns segmentos têm feito contratações porque a demanda aumenta a cada dia. Nessa loja de uma rede de hipermercado, foram mais de 200 admissões. O Valadares é um dos empregadores privados que mais tem oportunidade de contratação, que tem mais vagas em aberto. E com isso faz também com que as pessoas consigam construir uma carreira de sucesso, até com mais agilidade do que em outros segmentos. A gerente ainda explicou que a maioria dos colaboradores é do bairro Vila Isa e que também é a primeira oportunidade de muitos deles. A outra demanda de grande mão de obra, de primeiro emprego, a empresa investe em qualificação profissional para que essa dificuldade não deixe com que o cliente saia prejudicado com o atendimento. Então a empresa tem essa preocupação hoje de capacitar, de buscar esse primeiro emprego e capacitar, e dar condições para que ele cresça aqui e construa uma carreira de sucesso. Para completar o quadro de funcionários do local, foi preciso remanejar alguns de outras lojas. Um deles é a Andressa. Fechar o caixa, receber mercadorias e emitir o cupom fiscal são responsabilidades confiadas a ela há poucos meses, quando foi contratada para ser operadora comercial. É uma empresa onde você é valorizado, é uma empresa onde a gente tem oportunidade de crescimento, como mesmo você já pode confirmar com várias pessoas, a tendência da gente é entrar para ficar, para fazer parte, vestir a camisa. Foi muito bom para mim. Um levantamento realizado pela AMES, Associação Mineira de Supermercados, indica que até no fim do ano, Minas Gerais deve contratar mais 9.500 pessoas. Ainda até dezembro, mais 85 novos estabelecimentos deverão ser inaugurados em todo o estado. Nesta outra rede da cidade, só no primeiro semestre deste ano, foram cerca de 200 pessoas contratadas. A projeção até dezembro é que sejam abertas outras 1.200 vagas, já que outras cinco lojas da mesma rede devem ser inauguradas. Para o segundo semestre, estima-se a abertura de novas lojas, então, em torno de mil vagas, provavelmente vão estar sendo abertas. A gente vê que, infelizmente, o nosso mercado de profissionais acaba que não consegue suprir esse banco de vagas. Por outro lado, algumas empresas realizam treinamentos para capacitar profissionais. O funcionário faz um treinamento antes de entrar na loja, oficial também. Na loja, fazemos também um treinamento com ele no primeiro dia de trabalho, onde ele passa o dia inteiro em treinamento, para depois, no setor, durante os três meses, ficar nesse período de experiência, onde ele recebe treinamento e começa a colocar em prática. Só no final desses 90 dias que é avaliado se ele consegue realizar as atividades dele naquele setor.